Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o anúncio de 100 mil novas vagas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A cerimônia também vai ser lançado o novo FIES. A cerimônia conta com o presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Nesse instante, ouviremos as palavras do secretário de Acompanhamento Econômico, Monsueto Almeida. Bom dia a todos, presidente, autoridades presentes. Estamos aqui, depois de um ano de estudo, estudando um programa que é muito importante para a educação brasileira, que é um programa de crédito educativo, que se chama FIES, que foi motivo de uma análise profunda, envolvendo diversos ministérios, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, inclusive com várias reuniões com o setor privado, para melhorar esse programa, para torná-lo mais transparente e sustentável. Crédito educativo é um programa muito bom, que existe em todos os países do mundo, mas no Brasil tinha um probleminha. Não tinha transparência, o custo fiscal é muito elevado e o risco fiscal para o Tesouro excessivamente elevado. Ao longo dos próximos anos e anos sucessivos, o Tesouro terá que reconhecer parte do crédito que foi dado e não mais voltará para o setor público, porque as pessoas não conseguem pagar. O que o presidente encontrou foi um programa que o mérito é bom, mas um programa que era insustentável, um programa que corria o risco de ser terminado, dado o elevado custo fiscal, um custo fiscal que era mais ou menos de 1 bilhão e 800 milhões de reais em 2010 e que hoje é de 32 bilhões por ano. O que o presidente nos pediu, o que o ministro da Educação nos pediu foi torne esse programa, que é um programa bom, um programa sustentável, um programa que dê um horizonte de planejamento para os estudantes, para as universidades e que garanta o acesso às universidades de todos os estudantes, independente do nível de renda. E todo o estudo que foi feito ao longo de um ano pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento, com a cooperação do setor privado, diversas associações, foi no intuito de tornar este programa sustentável, de tornar esse programa um programa permanente, um programa com planejamento, com metas trienais, um programa, claro, acompanhado por um comitê gestor, que se reunirá a cada três meses e divulgará dados do programa. Era um programa tão complicado que foi necessário um grupo de trabalho entre Ministério da Fazenda e Banco Central apenas para tentar mensurar o custo do programa. O custo do programa, detalhes fiscais, como isso impacta as contas fiscais, será motivo de outra apresentação no Ministério da Fazenda. Mas a boa notícia é que, finalmente, com o grande apoio do presidente Temer, do ministro Diogo, do ministro Meirelles e, principalmente, do ministro Mendonça Filho da Educação, nós conseguimos, depois de um ano de trabalho, de dezenas de reuniões, chegar a um desenho que vai ser bom para os alunos, para as universidades privadas e, principalmente, para o país. O ministro Mendonça Filho vai dizer os detalhes deste novo programa. Hoje será divulgado na página do Ministério da Fazenda e na página do Ministério da Educação um diagnóstico do programa que existe, os problemas, e teremos notas técnicas e esclarecimentos sobre este novo programa, que a gente está chamando o novo FIES. Basicamente é isso. Obrigado. Assistiremos agora à apresentação do ministro da Educação, Mendonça Filho. Bom, eu quero saudar, inicialmente, o presidente da República, Michel Temer, o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho, o deputado Fábio Ramalho, e, por intermédio dele, eu quero saudar e cumprimentar os vários parlamentares presentes. Saudar os ministros aqui presentes, ministro Eliseu Padilha, Antônio Embaçaí, Torquato Jardim. Agradecer muito a cooperação e a participação de alguns ministérios que atuaram diretamente para que a gente pudesse chegar ao final do desenho desse FIES renovado e revigorado, a ministra Grace Mendonça, da AGU, o ministro Diogo Oliveira, do Planejamento, o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, que foi representado há pouco aqui pelo secretário Mansueto, o ministro Ronaldo Nogueira, do Trabalho, o ministro Hélder Barbalho, da Integração Nacional. Saudar e agradecer também a cooperação e a participação, presidente, dos três bancos públicos, Gilberto Roque, da Caixa Econômica, Paulo Caffarelli, do Banco do Brasil e Paulo Rabelo de Castro, do BNDES. Bom, senhoras e senhores presentes, meus parceiros e colaboradores do Ministério da Educação, eu vou fazer uma apresentação rápida e objetiva, mas é importante que a gente possa trazer aos presentes e ao Brasil o caminho percorrido até a apresentação do novo FIES. Primeiro a gente passa para o histórico e o diagnóstico, que eu peço aqui a apresentação, onde a gente tinha e temos um rombo fiscal absolutamente sem controle e imprevisível. uma gestão ineficaz e ineficiente do programa, uma inadimplência elevada na carteira, chegando a quase 50%, e um fundo garantidor insuficiente para a manutenção do FIES no longo prazo. O risco de crédito concentrado exclusivamente no poder público e no Tesouro Nacional. Esse era o quadro histórico herdado pelo FIES antigo. Um pouco aí da evolução dos contratos oferecidos ao longo de vários anos, a partir de 2009, partindo de 9 mil contratos, indo para 76 mil contratos em 2010, 154 mil em 2011, 377 mil em 2012, 559 mil em 2013, 559 mil em 2013, 732 mil contratos em 2014. E aí começa a cair a partir de 2015, com 287 mil contratos, 2016, 203 mil contratos. Um destaque importante a fazer com relação a essa evolução, que mesmo a gente tendo alcançado patamares de mais de 700 mil contratos, como, por exemplo, em 2014, isso não significou contratos ofertando o ingresso de mais alunos junto ao setor universitário privado. Muitos dos estudantes que contrataram empréstimos junto ao FIES o fizeram substituindo o seu pagamento ordinário mensal, que ocorria até então, por contratos de FIES, o que caracteriza, na prática, uma substituição entre aqueles que pagavam mensalmente as suas mensalidades por estudantes que passaram a contratar financiamentos junto ao FIES. Pode passar. Ainda dentro do histórico e diagnóstico, o custo do FIES, como foi brevemente dito há pouco pelo secretário Bansuedo, corresponde a um ônus fiscal potencial da ordem de 32 bilhões de reais, o que mostra claramente uma insustentabilidade do programa, e corresponde a uma evolução de 2011 até 2016 de 15 vezes desse ônus fiscal. O que mostra claramente e demonstra que o programa, se porventura ele se mantiver como projetado e como concebido, ele é insustentável, o Tesouro Nacional e o governo brasileiro não terá condição de mantê-lo. O próprio Tribunal de Contas da União, que é um órgão independente, fez um amplo estudo e uma auditoria profunda, detectando várias inconsistências no programa, inclusive uma chamada pedalada fiscal, no jargão popularmente conhecido, que superou a casa dos 3 bilhões de reais no FIES. A nova gestão, inaugurada a partir da posse do presidente Michel Temer, editou, a partir de uma decisão do próprio presidente Temer, uma primeira medida provisória em 2016, apresentada a partir de sugestão do Ministério da Educação. Essa medida provisória, a rigor, repassou parte dos encargos e das taxas de manutenção dos empréstimos que eram custeadas pelo Tesouro para as IES, as instituições de ensino superior privadas. O governo do presidente Temer ofereceu, no segundo semestre de 2016, 75 mil vagas, 75 mil contratos de FIES, e, no primeiro semestre de 2017, portanto, este ano, 150 mil novos contratos, refazendo um total de 225 mil contratos entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017. E as IES, as instituições de ensino superior privadas, passam a pagar a taxa bancária, ou parte das taxas bancárias, gerando uma economia para o Tesouro Nacional da ordem de 300 milhões de reais. Foram as primeiras medidas saneadoras adotadas durante a gestão do presidente Michel Temer. Por favor, pode passar. A partir de hoje, com autorização do presidente Temer, nós ofertamos, para o segundo semestre de 2017, 75 mil novas vagas, totalizando 300 mil contratos novos ofertados durante a gestão do presidente Temer. A publicação da portaria será feita amanhã pelo Ministério da Educação. A adesão das mantenedoras, também, para a proposta de oferta de vagas. distribuição das vagas que serão ofertadas e inscrição dos estudantes no processo seletivo regular de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio programa FIES. E consagrando uma oferta global para o ano de 2017 de 225 mil contratos neste ano em curso. O processo seletivo, modelo atual, ele pressupõe a participação no Enem, por parte do estudante, com média nas notas superior a 450 pontos e uma redação que não seja com nota zero, possuindo renda familiar mensal bruta, per capita, de até três salários mínimos. Essas são as bases atuais do modelo tradicional do FIES, vigorando até esse instante, e que estarão garantidos e preservados a partir dessas vagas oferecidas para o segundo semestre de 2017. E aqui a gente começa a demarcar as mudanças. O novo FIES garantirá, a partir de 2018, 300 mil contratos ano, 300 mil contratos que mostram uma evolução consistente na oferta de contratos. Defendemos a relevância e urgência da medida provisória por conta da necessidade da adesão dos bancos, a constituição do novo fundo garantidor, novos sistemas de tecnologia e da informação que serão necessários e adotados não só pelo Ministério da Educação, órgãos de controle, mas também os bancos públicos e privados envolvidos no novo FIES. E, segundo aspecto, a mudança na arquitetura do FIES com mais opções de financiamento, modalidades, aí a gente vai apresentar três modalidades, com mais oportunidade, governança austera e sólida, gestão sustentável e, sobretudo, transparência, que a sociedade possa acompanhar de forma muito objetiva o andamento e a evolução do novo FIES. O novo FIES, na modalidade 1, garante 100 mil vagas a partir do próximo ano e aí tem uma novidade muito importante que, felizmente, não se antecipou pela imprensa, que será garantida essas 100 mil vagas, presidente, com juros zero. Juros zero para os alunos. Tão somente a correção pela inflação e juros algum para o estudante pobre que precisa acessar a universidade ou um curso superior no nosso país. É algo inovador, ousado e importante, baseado em recursos do Tesouro e sustentável a partir do fundo garantidor. Esse juros zero, como eu já disse, assegura financiamentos para renda familiar de até três salários mínimos per capita mensal, vai respeitar a capacidade de pagamento, a prestação, no máximo, de até 10% da renda da família e maior transparência quando o aluno saberá o valor da dívida e o índice de correção. Historicamente, infelizmente, a gente tinha uma realidade onde o estudante contratava um financiamento de fiéis e ele não sabia como aquela dívida ia evoluir com relação ao futuro, o tempo. quando se vai contratar um financiamento para comprar um automóvel ou uma casa própria, normalmente o mutuário define, ou sempre define, o valor global do financiamento contratado. O fiéis era um financiamento em aberto, gerando, inclusive, uma situação onde se criou o jargão no mercado no mercado da inflação do fiéis, porque, muitas vezes, o preço, o custo da mensalidade subia acima da inflação. Com essa nova realidade e o novo fiéis, o estudante saberá quanto está contratando, quanto vai pagar e esse preço está travado, definido previamente para que ele não possa, no futuro, ser cobrado de algo que não esteja de acordo com a sua capacidade de pagamento. É mais uma inovação importante introduzida no novo fiéis. O novo fiéis envolve uma gestão sustentável e uma gestão transparente, uma economia só em taxas bancárias da ordem de 300 milhões de reais e eu quero destacar que nós falamos há pouco de 300 milhões de reais daquilo que foi transferido de encargo do Tesouro Nacional para os bancos que operam o fiéis, aliás, para as instituições de ensino e nós pouparemos mais 300 milhões daquilo que pode ser caracterizado como taxas operacionais cobradas pelos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Nós teríamos uma despesa total, presidente, só nesse item, em 2018, de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Teremos de pouco mais de 900 milhões de reais. Então, vamos economizar algo como 300, 350 milhões de reais por ano, somando aos 300 milhões de reais que foram assumidos pelas instituições de ensino. Em 10 anos, o Tesouro Nacional estará poupando seis a sete bilhões de reais que serão revertidos para a educação brasileira atendendo os mais pobres no nosso país. Segundo aspecto, risco compartilhado com as universidades privadas. até aqui, o risco era exclusivamente público. A inadimplência era assumida praticamente pelo Tesouro Nacional, porque se calculava um FG Duque com um risco de crédito de 10%, quando em nenhuma parte do mundo, nem no mundo desenvolvido, o risco de crédito estudantil se situa nesse patamar. Agora, as instituições de ensino superior privadas, elas serão sócias também da inadimplência. A inadimplência não pode ficar só com o governo, elas terem que zelar por cada real emprestado e, se porventura, a inadimplência sobe demais, aumenta a contribuição das instituições de ensino privada, empregando mais recursos junto ao fundo garantidor. tem que ser sócio no filé e também tem que ser sócio no osso. O fundo garantidor fixará o risco da União e evitará a formação de passivo para o setor público. Eu demonstrei há pouco que a gente tem um passivo potencial da ordem de 32 bilhões de reais hoje. Não há como se ter responsabilidade fiscal, que é uma das marcas do seu governo, presidente, sem que a gente defina claramente as prioridades para os mais pobres e, ao mesmo tempo, demarquemos o horizonte do risco que o Tesouro, que, na verdade, representa a sociedade e o contribuinte, deve arcar com relação a qualquer que seja a política pública. A fonte do FIES I é o Tesouro Nacional e a criação do Comitê Gestor do FIES, que envolverá não só o Ministério da Educação, mas outros ministérios, na visão de que nós devemos ter, quando se trata de setor público, sempre uma governança séria, responsável e transparente, envolvendo outras áreas do governo federal. O segundo FIES é o FIES Regional e, aqui, eu quero fazer um registro especial ao Ministério da Integração Nacional pela colaboração a partir do próprio Ministro da Integração Nacional, o nosso Hélder Barbalho. Nós garantimos com o FIES Regionais, pelos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 150 mil novas vagas, a um custo final de juros de até 3% de juros ao ano, mais correção monetária, que é baixíssimo. Eu devo destacar que o custo hoje de juros do FIES é de 6,5% ao ano, a gente está reduzindo a metade o custo de juros para essa segunda modalidade, porque a primeira modalidade é custo zero, como eu já disse, é algo muito importante. Agradeço, inclusive, a Arnaldo, do planejamento que está aqui presente, que cooperou muito para que a gente pudesse chegar a esse tento e essa meta atingida e que vai permitir, inclusive, atendermos um público além daquele que nós já consagramos no FIES 1, que vai até três salários mínimos de renda familiar per capita. Neste caso, nós vamos até cinco salários mínimos de renda per capita familiar, que mostra que a gente ingressa na classe média, o que é algo também bastante positivo. E, como eu já mencionei, a fonte de financiamento serão os fundos constitucionais regionais com risco de crédito por parte dos bancos que operam esses fundos, Banco do Nordeste, BASA e Banco do Brasil, que é também algo muito importante. Há sempre espaço para discussão em torno de desenvolvimento, foi uma polêmica presente, se porventura a educação significa desenvolvimento, os fundos financiam o setor produtivo na região, e eu defendo a tese com apoio inclusive da ministra Grace e da AGU de que não há espaço para desenvolvimento sem que a gente possa ter valorização do capital humano. Boa formação de recursos humanos induz o desenvolvimento, consagra a condição de evolução da sociedade. E as menores taxas de acesso ao ensino superior do Brasil infelizmente estão localizadas no norte e no nordeste do Brasil e também no centro-oeste. Então, nada mais justo que esses fundos cooperarem para que a gente possa ampliar as oportunidades para os jovens brasileiros que moram no norte, nordeste e centro-oeste. temos temos também aí o FIES 3 FIES desenvolvimento serão 60 mil vagas por ano atendendo também a classe média até 5 salários mínimos per capita mensal negociamos fonte de financiamento junto ao BNDES Fundo de Desenvolvimento Regional Norte, Nordeste, Centro e Oeste risco de crédito dos bancos e operação dos bancos públicos e privados. Boa parte do custo de financiamento que se encarece hoje na ponta para quem não acessa o FIES se dá pelo fato de que o custo de captação é muito elevado evidentemente que se porventura a gente garante um funding a um custo mais reduzido via BNDES via FAT para o trabalhador a rigor na ponta tendo o risco de crédito sendo assumido pelo sendo o risco de crédito assumido pelo banco público ou privado o empréstimo vai sair mais barato então a gente ingressa noutra área também atende parcela da classe média que quer que seu filho conclua um curso superior e infelizmente não tinha oferta de crédito suficiente a um custo baixo no mercado para suprir essa necessidade então eu finalizo a nossa apresentação pode passar dizendo que o novo FIES garante o acesso ao ensino superior é um programa de crédito sustentável em linha com as melhores práticas de crédito sustantil do mundo como se verifica presidente temer senhores ministros parlamentares convidados presentes parceiros do ministério da educação o ministério da educação tem uma tarefa gigantesca pela frente trabalhar para que a gente possa ofertar e sobretudo garantir mais oportunidades para os jovens do Brasil e eu tenho cada vez mais a consciência de que o futuro desse país depende fundamentalmente de uma revolução na área da educação desde o acesso à educação infantil a uma boa qualidade na alfabetização que é o início da vida educacional de uma criança até o nível superior e nós estamos trabalhando de forma muito dedicada para que o ministério da educação na sua gestão possa garantir assegurar esse compromisso firme com os jovens e às crianças do Brasil muito obrigado neste momento o ministro da educação assina a portaria que dispõe sobre o processo seletivo do FIES referente ao segundo semestre de 2017 nesse instante o presidente da república assina a medida provisória que institui o novo FIES com a palavra o presidente da república Michel Temer eu quero cumprimentar os ministros Eliseu Padilha Torquato Jardim Mendonça Filho Ronaldo Nogueira Antônio Bassaí Grace Mendonça o Gilberto Oc o Paulo Abel de Castro a senadora Maria do Carmo os deputados federais Alex Canziani Alfredo Keffer Atila Lira Augusto Coutinho Carlos Meles Cláudio Cajado Efraim Filho Gilberto Nascimento Júlio Lopes Luiz Carlos Reins Luiz Carlos Raul Mauro Pereira Poliana Gama Toninho Pinheiro acho que mencionei todos os presidentes dos bancos públicos o Tarcísio Rubiner interino do Banco do Brasil Gilberto Oc já mencionei Paulo Abel igualmente e o Mansueto Almeida que é secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda neste momento também representando o nosso ministro Meirelles que a esta altura já está lá em Hamburgo na Alemanha quero cumprimentar o Silvio Souza Pinheiro presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação as senhoras e senhores gestores nacionais e regionais da área educacional e eu não preciso dizer aqui a todos depois desta belíssima exposição belíssima e didática exposição do nosso ministro Mendonça Filho antecedida pela palavra do Mansueto Almeida o quão importante e quanto a educação é prioridade de qualquer país sintonizado com o seu presente e preocupado com o seu futuro aliás eu vou dizer a vocês é incrível o que tem sido feito nesse governo em termos de planejamento quer dizer nós fazemos sempre a coisa que não é apenas para amanhã ou seja para ganhar um aplauso amanhã e depois eventualmente ganhar uma decepção depois amanhã é incrível que todos os atos do governo e aqui eu louvo mais uma vez o ministro Mendonça Filho o Mansueto Almeida o Ronaldo Nogueira que colaborou tudo e todos porque o projeto é sempre um projeto para o futuro ele começa agora mas tem uma previsão para o futuro isso significa planejamento isso significa a certeza de que você começa hoje para continuar amanhã foi assim volto a dizer e tenho repetidamente dito com o teto dos gastos públicos vocês vejam que no caso do teto dos gastos públicos nós fixamos um prazo de 20 anos revisável 10 anos depois para que é feito? para saber que hoje sendo o déficit muito elevado ele não cessa ele não termina um ano depois então talvez daqui a 10 anos nós consigamos fazer com que haja uma coincidência entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta portanto não fazemos apenas um ato que seja para amanhã mas um ato para o futuro e agora pela exposição do Mendonça Filho nós verificamos que é algo planejado para o futuro sobre ser planejado para o futuro ainda é consistente em relação àquele que vai obter o crédito que o sujeito não fica numa instabilidade para saber o que vai pagar não vai pagar mas ele tem desde logo a certeza daquilo que ele deverá pagar e além do mais evidentemente a grande novidade do juros zero para aqueles que ganham até 3 salários mínimos é inovação extraordinária porque é algo voltado para as questões de natureza social isto como disse o Mendonça se utiliza em vários países do mundo e vem sendo utilizado no Brasil agora talvez mais aperfeiçoadamente como acabaram de verificar e quando nós fazemos esse sistema educacional é porque a educação de qualidade é o caminho mais eficaz para reduzir as desigualdades interessante de vez em quando viu o Padilha eu falo umas obviedades umas trivialidades quando eu digo assim é claro que a educação é o caminho para reduzir a desigualdade é de uma é uma fala quase acaciana mas é interessante como no Brasil nós precisamos falar coisas acacianas como precisamos repetir conceitos repetir obviedades dizer as coisas mais singelas seja na área jurídica seja na área educacional seja na área administrativa porque as pessoas vão usando pontuações não é? ao invés de conceituações e a pontuação é sempre o dia de hoje é o dia de amanhã a conceituação não a conceituação é aquilo que está sendo feito aqui para hoje e para o futuro então de vez em quando até peço desculpas por trivialidade mas as trivialidades hoje são mais do que necessárias porque as pessoas não lidam mais com conceitos fundamentais para a democracia brasileira as pessoas muitas vezes pensam no dia no seu interesse pessoal ou no seu interesse funcional ou às vezes até entram numa disputa é interessante isso como interessante sem embargo da constituição determinar a harmonia entre os poderes o que mais se verifica muitas muitas vezes é a tentativa de desarmonizar os poderes do Estado e isso meus amigos isto é é um crime contra o Estado democrático e de direito isto só passa pela cabeça daqueles que na verdade acham que são autoridades iluminadas por uma centelha divina e não são autoridades emanadas do único dono do poder no povo no Estado que é o povo não é então nós somos todos autoridades transitórias e por isso nós temos que obedecer a constituição a constituição foi determinada pela soberania popular e disse olha aqui para vocês que são autoridades constituídas não são autoridades reais nascidas simplesmente volto a dizer de uma centelha divina mas nasceram por disposição por determinação do povo brasileiro e o povo brasileiro quando disse olha aqui quando vocês forem exercer o poder exerçam-no harmoniosamente porque nós estamos apenas somos órgãos exercentes de um poder que é do povo então quando vejo desarmonia e vejam que muitas e muitas vezes eu prego a pacificação social e antes de pregar a pacificação social eu prego precisamente a harmonia entre os órgãos do poder está aqui o nosso Fábio Ramadio nosso querido presidente da no momento exercício da câmara dos deputados mas veja que ao agirmos no governo nós agimos em harmonia com o poder legislativo e de igual maneira em obediência absoluta à jurisdição a jurisdição que significa dizer o direito aplicável a uma controvérsia há de ser naturalmente obedecida por todos os órgãos do poder então eu insisto muito peço mais uma vez que relevem as trivialidades mas até sugiram se me permitem quando puderem repetir frugalidades trivialidades façam-no porque o que mais precisamos hoje é recuperar conceitos que muitas vezes vem lá do século XVIII dos grandes movimentos relativos aos direitos individuais ao contraditório a ampla defesa a seriedade nas falas e nas manifestações isto vem lá da revolução francesa da revolução inglesa enfim dos países que foram capazes de criar uma concepção do chamado Estado Democrático de Direito ou seja o Estado Democrático de Direito não é apenas uma palavra uma formulação ela deve ser uma realidade por isso que eu uso isto para dizer Mendonça que você está fazendo um trabalho você e todos estão fazendo um trabalho excepcional pelo povo brasileiro na convicção mais absoluta de que são representantes do povo e por isso fazem esse planejamento muito adequado que você acabou de mencionar veja quando você diz nós lançamos já neste ano nós temos um ano e um mês lançamos praticamente 300 mil 300 mil vagas para o Fies nós estamos voltados exatamente para aqueles mais carentes e estamos agindo compativelmente com as necessidades sociais do país quando nós assinamos uma medida promisória que promove um salto qualitativo na forma como opera o fundo eu fiquei muito preocupado com toda a franqueza quando você mencionou as manifestações do tribunal de contas o que você e todos da educação e todos nós estamos fazendo é compatibilizar aquilo que se faz na administração com a regração mais equilibrada das contas públicas para que não haja impugnações a elas e por isso eu quero neste particular também cumprimentá-lo e nós estamos na verdade aprofundando uma política pública que gera oportunidades e que garante direitos como manda aliás repito o texto constitucional e o Fies e olha que eu estou falando o Fies que é um programa instituído no passado porque aqui no Brasil também é isso quando o governo assume a tendência é tentar desvalorizar o que se fez no passado a seriedade governativa exige que se um programa anterior deu certo você pode aperfeiçoá-lo como aperfeiçoado está pelo Ministério da Educação atual mas você deve segui-lo então nós devemos fazê-lo prosperar porque o Fies tem ajudado a democratizar o acesso ao ensino superior portanto o que fazemos é criar um Fies mais sustentável talvez mais efetivo um Fies mais eficiente e voltado sempre naturalmente para quem mais precisa os estudantes de baixa renda convenhamos não é fácil quando eu vim vou dar um exemplo pessoal quando eu vim fazer direito eu tinha que entrar numa faculdade pública porque não tinha como sair do interior tinha que entrar para não pagar a faculdade se tivesse que pagar não conseguiria e hoje de qualquer maneira como há muitas instituições privadas daí a importância do Fies a pessoa entra numa instituição privada se não conseguir entrar numa instituição pública mas terá um tempo para pagar no futuro até tem interessante ele gera um fenômeno da responsabilidade ou seja eu estudo durante quatro cinco seis anos mas sei que tem uma responsabilidade de ressarcir seja os cofres da universidade os cofres públicos ou o cofre no caso de bancos que eventualmente possam colaborar com esta atividade social então o senhor sai de lá e quando obtiver o emprego ele começa já a exercitar a responsabilidade de devolver aquilo que não pagou no passado e o fenômeno da responsabilidade o senhor sabe que responsabilidade é algo muito vinculado ao estado democrático em que todos respondem pelos seus atos por isso que tem esta significação também institucional muito significativa e eu volto a mencionar o caso daqueles que terão juros zero que é uma coisa importantíssima e terão também prazos flexíveis para realizar esses pagamentos então Mendonça eu quero dizer a você dizer ao Monsueto portanto a fazenda dizer a Ronaldo Nogueira que colaborou nisso eu quero dizer que vocês estão praticando um gesto importante para o equilíbrio das contas públicas de um lado a responsabilidade fiscal e de outro lado com esta fórmula estabelecida para o Fies também uma responsabilidade social que é o que sempre tem marcado o nosso governo de um lado a responsabilidade fiscal de outro lado a responsabilidade social e vejo pelo seu relato e por aquilo que antes você me disse lá no gabinete que isto foi fruto de muito diálogo você dialogou muito com vários setores da administração convenhamos não houvesse dialogado com a fazenda você não poderia chegar a este ponto portanto você a fazenda o trabalho e os nossos ministros todos merecem um grande e caloroso aplauso do governo e dos senhores que estão aqui está encerrada esta cerimônia você acompanhou ao vivo a cerimônia de lançamento do novo Fies o fundo de financiamento estudantil também foram anunciadas novas vagas do programa ainda para este ano para 2018 o novo Fies terá mais opções de financiamento entre as novidades do programa uma modalidade de juros zero para o estudante com renda de até 3 salários mínimos o presidente Michel Temer destacou a mudança e disse que uma educação de qualidade é o caminho mais eficaz para a diminuição das desigualdades sociais nós devemos voltar em instante direto do Palácio do Planalto com uma entrevista coletiva do ministro da educação Mendonça Filho sobre o assunto fique com a gente na NBR a TV do Governo Federal e se inscreva no canal a TV do Planalto